Meus amigos, a gente que está acompanhando as redes sociais, a gente que acompanha o mundo dos games, o mundo da interwebs em geral, sabe muito bem como a Twitch é uma plataforma completamente lixo quando o assunto é moderação, quando o assunto é cuidar da comunidade. A gente sabe muito bem como a Twitch é tendenciosa, como a Twitch não trata os seus criadores de conteúdo como deveria, com o devido respeito, com a devida dignidade ao colocar as suas regras, as suas diretrizes à prova, sempre passando pano para mulheres que fazem um monte de cagada, que xingam, que maltratam, que fazem um monte de merda ao vivo, enquanto o cara vai lá, fala uma palavra e é banido por uma semana. A mina pode mostrar as peitas por um momento e ser banida por apenas um dia, enquanto o cara fala uma palavra e é banido por um mês. E galera, o ban mais recente está deixando a galera revoltada, está deixando a internet revoltada e com um bom motivo, porque quem fala que vocês é o Lion da Central. E agora eu acho que nós vamos passar para vocês o mais novo e recente caso de ban da Twitch que rolou novamente com ninguém menos que Yoda. Yoda, o gigantesco streamer da Twitch Brasil, foi banido novamente e dessa vez, pelo que estão falando, é porque ele falou a palavra Megazord. Você acredita numa porra dessas? O cara foi banido porque falou Megazord. Mano, se isso for verdade, é uma piada de mau gosto, né? É uma piada de mau gosto. Imagina se ele estava assistindo Power Rangers na live, então, em Instaban, né? Não, mas é ridículo, é ridículo o que a Twitch faz. Eu quero virar streamer, eu quero fazer live e, cara, não tem pra onde correr, velho. A Twitch, ainda assim, é a maior plataforma pra você fazer lives. E por não ter uma concorrência tão forte com ela, ela faz o que quer. E aí vira essa bagunça. Por quê? Porque as diretrizes estão lá, eles podem dar os bans ali, só que assim, não tem critério nenhum. Eles não explicam direito, ó, você não pode fazer isso, isso e aquilo. Não, é tipo assim, esse aqui vai tomar ban e esse aqui não vai. Por quê? Porque eu gostei dele. É basicamente isso. Então, tá todo mundo revoltado com isso. São criadores que estão anos na plataforma e você só vê que eles estão se sentindo um lixo. Olha, a internet tá revoltada com isso. Tá acontecendo umas coisas por trás desse banimento que são realmente indefensáveis. Honestamente, eu acho que você vai se revoltar também quando você ficar ciente dessa história por completo. Antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então, clica no sininho pra não perder nada. E galera, como vocês sabem muito bem, duas semanas atrás, no dia 18 do 4, a gente trouxe pra vocês essa notícia que o streamer brasileiro Yoda e o streamer Hakim foram suspensos da Twitch por sete dias porque eles falaram a palavra mongoloide. Sim, a gente trouxe essa notícia pra vocês, virou até meme, não só aqui da central, virou um meme da Interwebs, né? Sim. Que não pode falar mongoloide porque senão você leva ban na Twitch. Cara, a gente fala... Todo mundo sabe que o grande problema não é nem a questão de você falar mongoloide, que é uma palavra de merda, tá ligado? É uma palavra que ninguém interpreta mongoloide como uma coisa ofensiva, pesada, é um termo pejorativo contra as pessoas com problemas mentais e blá blá blá... Não, não tem nada a ver. A gente só chama de mongoloide porque a pessoa é idiota, ligado? Mas na visão da Twitch, não. Uma coisa pesadíssima. Passível de banho. E isso virou um meme. E isso revoltou a galera na época, tanto por ser uma coisa muito besta e a Twitch ficar de codoço fazendo isso, quanto o fato de que quando é uma streamer mulher, não acontece nada. A gente trouxe até pra vocês o caso da Alinity. A Alinity tinha uma streamer gringa, ela foi lá, mostrou as tetas ao vivo, mostrou os seios ao vivasso pra galera e foi banida por um dia, um dia apenas, depois que metade da internet gringa fez protesto. Levantou a hashtag no Twitter, fez campanha nas redes sociais. Mano, foi dois dias da internet inteira a gringa protestando pra ela ser banida e quando ela foi banida, ela foi banida por um dia. Aí a porra do Yoda, a porra do Rakim vem aqui, fala um mongoloide de uma vez e são banidos por sete dias. Então assim, a gente já sabe que a Twitch é um lixo nesse aspecto. A Gabi Catuzo vai, chama os inscritos de merda, fala da mãe, fala do pai do inscrito, fala que ele é um bosta, que ele tinha que se matar. A Gabi Catuzo falou todas essas coisas. Nunca foi banida. E é um motivo que a gente já sabe, é porque é mulher. Entendeu? Se tem uma buceta no meio das pernas, obviamente a Twitch não vai fazer nada. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Cada vez mais isso se prova verdade. Porque olha só, recentemente a gente teve esse ban do Yoda e do Rakim. Beleza, foi duas semanas atrás. Passou esse período de ban. Os caras voltaram a fazer live stream. E agora, tipo, ontem. Ontem, tipo, ontem e agora os caras acabaram de postar. Ontem o caralho, né? Hoje. Foi hoje, hoje de madrugada. Uma e meia da manhã, o Yoda me posta no Twitter. O parceiro da Twitch, Yoda, foi banido. Dessa vez, foi no meio de uma stream e sem aviso. Valeu, Twitch. O cara foi banido novamente, né? E de acordo com os comentários, de acordo com diversas pessoas que estão postando as suas opiniões nas redes sociais, ele teria sido banido depois que ele falou a palavra Megazord na stream dele. E aí o robozinho da Twitch teria detectado isso como mongoloide e derrubou o cara. Meu Deus. Tá de brincadeira com a buceta que eu não tenho, mano. Você tá de brincadeira... Claro, isso daqui é teorias da conspiração porque a gente não tem a verdade, o motivo concreto, exato do porquê ele foi banido. Mas, mano, eu não duvido de nada. Eu não duvido. O pior é isso. É que é muito possível. Isso é muito ridículo, né? Vamos falar a verdade. Isso daqui é patético. Das duas formas. Se for Megazord ou mongoloide, as duas formas são patéticas de ser banido. Mas, enfim. E engraçado que ele levou o ban no meio da live. Tipo, ele tava fazendo live e caiu na metade. Enquanto, tipo, você é streamer e você dá vodka pro seu gato, você cai três dias depois quando todo mundo fez uma hashtag no Twitter pedindo pra você ser banido. Então, olha a diferença das coisas, né? Isso que me deixa revoltado. Porque não tem critério nenhum, velho. É uma injustiça danada. E tu viu o outro post que ele fez? Falando que ele tava há oito anos defendendo e criando nessa plataforma, se reinventando e sendo leal a Twitch. Oito anos. E ele tá se sentindo um bosta. E é exatamente como eu me sentiria também. Se eu sou um criador dessa plataforma, tô muitos anos lá, e os caras fazem isso... Não, e é interessante que eles derrubaram e nem avisaram nada. Não mandaram e-mail. O cara é parceiro há oito anos. Não é um cara que entrou na plataforma ontem. Entendeu? Isso é revoltante, velho. Se eu fosse ele, iria pra outra plataforma? Talvez não. Por quê? Porque não tem outra. Esse é o problema. É o monopólio da Twitch, velho. Ah, vamos falar real, White. Tietem. Tietem. Mano, os caras são tão tendenciosos que olha o desrespeito. Eu acho que o pior é isso, White. A pessoa, a mina é banida depois de uma semana, depois de três dias. Ele foi banido ao vivasso, velho. O cara tem contato com a galera da Twitch. Quando você vai receber um ban, eles te avisam, eles te notificam. Ô, seu canal vai ser derrubado. Por causa disso, disso, disso. Fica preparado. Costuma ser sempre assim. Ele foi ao vivasso, velho. E o moleque fez o quê? A galera tá comentando aqui nas redes sociais que, tipo, ele voltou depois desse ban de uma semana e ele ficou, tipo, super fechado. Ele ficou, tipo, todo falando com calma. Pra não errar, né? Lógico. Com medo de... Isso, cauteloso. Com medo de falar alguma coisa que fosse passível de ban. E ele ganhou ban agora ao vivasso, velho. O que ele falou? Vocês estão de brincadeira. Vocês estão de brincadeira. Então, assim, ele até comentou, né, nesse post aqui que ele vai sair da internet por uns dias e ele retorna assim que se acalmar. Mano, olha o nível dessa bosta, tá ligado? Olha o nível. É patético. A Twitch é patética. A Twitch me dá nojo. São anos que a gente tá cobrindo notícias da Interwebs aqui. Anos fazendo histórias de streamers pra vocês. E, cara, cada vez mais eu só sinto nojo dessa plataforma. Porra, eles administram com o cu, velho. Eles administram com o cu. O pior é que, tipo, é a maior plataforma de streaming, entendeu? Os caras têm, tipo, nomes fantásticos e eles não respeitam ninguém, velho. Só respeita quem tem buceta. Você tá de brincadeira. Você tá de brincadeira. Parece que foi a maldição do Ninja e do Shroud, né? Quando eles saíram da Twitch, parece que desandou o negócio. É. Mano, cada vez mais eu acho que eles estão certos. Por isso que eu falo, mano, concorrência tem. É só vocês, tipo, irem e pararem de ficar na mesmice. É tipo Coke e Pepsi, tá ligado? Pode ser? Pode. Vai, caralho. O problema é a plataforma em si, cara. Tipo, a Twitch, ela, em questão de técnica, de aspecto técnico, ela é muito boa. O problema é o bastidor, velho. Essa é a questão. Ah, mas é aquela coisa, velho. Se você vai continuar fazendo isso, você vai fazer o quê? Eu não vou ficar passando pano pra uma porra dessas. O que é errado é errado. Então foda-se. Eu também acho que é errado. Também acho que é errado. Mas eu não acho que tem nenhuma plataforma à altura da Twitch hoje em questão de sistema, sabe? É, vai pra Mixer. Vai pro Facebook. Hoje em dia até o YouTube tem live stream, é uma bosta, é uma bosta. Mas sei lá, mano, streama onde você quiser. Cube TV. O que não falta é opção, velho. O que não falta é opção. Honestamente, o Yoda tinha que considerar isso mesmo. Tem que considerar fazer stream em outras plataformas, porque na boa não dá, velho. Inclusive, hoje em dia, dá pra você fazer streaming em diversas plataformas simultaneamente. Vocês têm programas, vocês têm websites que você streama pro website e ele automaticamente streama pro seu Facebook, pro seu YouTube, pro seu Mixer. Então assim, você não precisa ficar preso na Twitch, galera. Hoje em dia, especialmente agora que tá rolando essas merda, é aí mesmo que a gente precisa de uma concorrência. Porque quando você me fala que não tem concorrência pro YouTube, eu concordo. Não tem um site na altura do YouTube em questão de qualidade, em questão de aceitação de comunidade, em questão de visualização. Não tem, velho. Vai me falar que qualquer outro lá, a CosTV. CosTV não tá no nível do YouTube. Não tá mesmo. O Dailymotion. Não tá, tá ligado? Agora, hoje em dia, mano, olha o Mixer pagando milhões pra ter o Ninja, pagando milhões pra ter o Shroud. O problema é o público, cara. Tem plataforma, velho. O problema é o público, velho. É só o público querer. É só ir, velho. Parem com essa putaria e vão pra outras plataformas então, velho. É isso. O criador também tem que ter coragem. O criador também tem que ter coragem. Mas se você pega aí o criador que vai pro Facebook, eu vi vários que ganharam o contrato, né, que foram pra lá por causa de dinheiro, receberam uma proposta melhor que a Twitch, foram pra lá e perderam muito público. Por quê? Porque a galera não quer sair da Twitch, deixar de assistir na Twitch, porque prefere assistir com as interações que tem na Twitch, entendeu? Então, às vezes, não é nem só o criador. É o público mesmo que não quer sair de lá, né? Então, é um problema aí geral. Já falei. Opção tem. Dá pra ensinar uma pra várias plataformas. Eu acho que cada vez mais fica necessário que a gente comece a abrir os nossos horizontes, expandir as nossas opções. Porque não dá, velho. Do jeito que tá, não dá. Um outro motivo da galera tá puta com essa situação, eu também tô puto com uma situação dessas, é que, olha só, mano, três dias atrás, ó, três, olha, olha que puta que pariu, três dias atrás, o Yoda, que tem uma campanha, né, tem um instituto de campanhas beneficentes, ele postou isso nas redes sociais. Primeiro de maio, olha só. Durante o mês de maio, o instituto WGB, que é o Yo Gamers do Bem, que é o instituto dele, né, de doações, vai lançar a campanha hashtag Gamers em Casa. Doe e nos ajude a ajudar quem cuida de nós. Toda a receita arrecadada através dos donates das lives do canal do Yoda vai ser direcionada para a organização de EPIs voluntários para produção, doação e distribuição. Ou seja, quem doar para a live do Yoda vai estar doando em tese para conseguir máscaras né, e produto GPI para profissionais da saúde durante essa situação do ser vírus. E uma coisa muito legal é que você e o BRTT arrecadaram 10 mil dólares lá, né, e vocês vão doar agora para o Instituto Vagalume, a ONG que cuida de crianças na Amazônia. O que te inspirou a fazer essa escolha? Cara, quando a Riot me deu essa oportunidade, ela tinha cinco institutos para eu poder doar, uma de ela escolher, uma das cinco, eu vi direitinho as cinco, eu gostei da Vagalume porque eu percebi que é um projeto de do cinco ali, era o que mais precisava de ajuda, eles tinham pouca divulgação, por ser talvez também na parte da periferia da Amazônia, eles não tem muito acesso, e eles trabalham na parte do ensino da educação, e eu esse ano eu estou com um projeto de educação também, ensino de esporte e games, que tem muito a ver com o que o Instituto Vagalume está fazendo, então eu me identifiquei muito, me comovi muito, e por isso que eu escolhi. E você está encabeçando vários projetos, né, ainda por cima você tem as aulas, né, na Live Arena, e o que a gente pode esperar de futuros projetos aí seu, o que mais que você tem em mente? Bom, para esse ano a gente vai terminar com um projeto social, igual eu falei no começo, não vai ser em Belo Horizonte, vai ser em Pedro Leopoldo, eu não posso dar muito spoiler ainda, porque o negócio está tomando uma proporção absurda, inicialmente a gente começou no final do ano passado, dezembro do ano passado, que 100% da renda dos donates na minha stream vão para a caridade, então todo donate que eu recebo eu dou 100% para a caridade, só que eu não doei ainda, eu estou com todo o dinheiro, a gente já arrecadou mais de 40 mil reais, é um valor muito alto, e aí a gente foi indo atrás de instituições, até a gente conhecer a instituição de Pedro Leopoldo em Belo Horizonte, não recebeu muito bem, e está tomando uma proporção absurda, então a gente vai dar uma adiada, ia ser agora no final do ano, a gente vai adiar para o primeiro do ano que vem, porque está muito legal. Então esse é o projeto que eu estou focando agora, projeto social, porque eu estou devendo isso para a galera que me ajudou, que doou o ano inteiro para isso. Então, não tem mais live, porque a porra da Twitch deu ban no Yoda, então assim, porra mano, se fosse eu, por exemplo, eu, eu super levaria ban fácil na Twitch, porque eu falo palavrão para a porra e estou me cagando se você se sentiu ofendido, quero que você se foda, agora o Yoda nem tenta ofender ninguém, o Yoda não é o cara que fica fazendo humor negro, o Yoda não é o cara que fica xingando as pessoas, o Yoda não fala nada, especialmente depois que ele sofreu esse ban de uma semana, então assim, como que esse cara levou um ban, velho? Foi por causa do Megazord, é Megazord, não é possível, não tem outra explicação, velho. Será que depois que tu tomar ban tu fica marcado pela Twitch, pelo robô, tipo, qualquer coisa que você fala tem uma possibilidade muito maior de você levar um ban, e aí ele deve ter percebido isso aí? É tenso, cara. Não sei, e o pior é que depois disso, considere que ele já levou ban por uma semana, talvez a Twitch dê um ban ainda maior, talvez seja um mês, porque como vocês já falaram a palavra lá, que é tipo, um atrás do outro, vai aumentando, né, a punição, não é mesmo? Então, porra, velho, a gente não sabe por quanto tempo ele tá banido, mas ele pode tá banido agora, talvez por um mês, tá ligado? Caralho, eu fico pasmo, velho, eu fico pasmo. Olha, eu só sei que é realmente uma situação revoltante, o cara tá lá de boas, o cara tá fazendo uma campanha beneficente, o cara tá tentando ajudar a galera, tá tentando incentivar a galera a ficar em casa, doar dinheiro pra equipamentos de pessoas que trabalham na saúde, e a porra da Twitch vai lá e me bando o cara por causa de Megazord. Eu tenho certeza, eu tenho certeza que não é alguma cagada forte que ele fez, porque senão ele não estaria comentando no Twitter que ele tá decepcionado, que ele tá puto. O cara pra soltar um desabafo que ele soltou, né, que ele já tá há oito fucking anos defendendo e criando e sendo leal a Twitch, é porque ele tá revoltado, tá ligado? É porque ele caiu no meio da live, cara, quem que gosta de tá fazendo live e cair no meio, né, isso é revoltante, pô. Mas tu viu que a galera tá fazendo protesto contra a Twitch? A galera tá, até tem uns vídeos aí na Twitch do cara falando 10 mil vezes a palavra mongoloide, velho. É um herói. A galera tá aí, velho, tá aí fazendo protesto. Aqui ó, I'm Shinmen, esse daqui é streamer brasileiro, que tá fazendo a campanha de falar mongoloide 10 mil vezes ao vivasso. Esse cara é um deus, esse cara é um deus, por mais pessoas como esse cara. Inclusive, isso daqui é extra, tá? Tipo, depois da gravação desse vídeo, a gente descobriu que durante a edição, o ex tava tentando editar o vídeo e o link não abria. O que aconteceu é que a Twitch acabou de banir o cara que tava falando mongoloide 10 mil vezes. Então, isso aqui não é só suporta mais a minha tese, né, porque é um bando de babaca, né, um bando de babaca, um bando de cuzão. Então, tá falando, é um bando de cuzão. Até o cara que tava tentando protestar, não consegue protestar, né, é censurado. Parabéns aí, a Twitch brasileira, mas é um cusão completo mesmo. Parabéns. Tem que protestar mesmo, pau no cu da Twitch. Esses caras tem que aprender da pior maneira possível. Tem que respeitar o criador. Por mim, esses caras, mano, perdiam todos os criadores mais poderosos da plataforma e começavam a perder dinheiro. Mas perdia dinheiro violentamente pra aprender como é que funciona. Mas, né, enquanto o brasileiro não tomar uma atitude, enquanto o brasileiro não expandir os horizontes, isso não vai acontecer. Então, novamente, fica tudo nas mãos de quem? De vocês, você que tá assistindo esse vídeo, você que tá acompanhando essas histórias, é você que tem que mudar, é você que tem que ficar ciente, é você que tem que espalhar essas coisas, porque senão a merda vai continuar fedendo como tá fedendo há anos, todos esses anos, velho. Então, tome uma atitude, põe a mão na consciência, entendeu? Esse ban é só um de centenas que a gente já cobriu aqui na Central. Honestamente, eu tô ficando cansado, velho. Eu tô rezando por mudança. Eu tô aqui sonhando que um dia a Twitch vai acordar pra vida. Mas ela não vai acordar pra vida. Então, quem tem que acordar são vocês. Então, por favor, façam a sua parte, compartilhem essas notícias, mandem pros seus amigos e bora debater sobre esses absurdos que essa plataforma continua fazendo com seus criadores de conteúdo. Porque hoje em dia você não pode falar mongoloide, não pode falar megazord que você é banido no meio da sua life. Não importa se você tá 8 anos defendendo os caras, não importa se você tá 8 anos trabalhando com eles diretamente, você é derrubado, assim, de graça. Enquanto a porra da Gabi Cattuso pode falar o que ela quiser e xingar todo mundo, xingar metade do planeta, falar que o homem é lixo e não dá nada. Então, assim, pra mim eu já tô cansado dessa porra, entendeu? Eu espero que vocês façam alguma coisa. Então, deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre mais um absurdo que essa plataforma tá trazendo aqui. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu!